Esse é o Marco Polo Torino O Natal está chegando e ele está enfeitado com LED Para sair aí nas ruas de Maceió Nesses dias de Natal, fim de ano Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para todos que curtem o ônibus Hoje é o dia de desfile desses ônibus Aqui é o 2008 e o 2005 Manobrando aí para concluir a limpeza Enfeite Natalino aí nos ônibus Marco Polo Torino, Euro 5, Blue Tech 5 Euro 5 é a legislação na Europa que fiscaliza as emissões E Blue Tech 5 é o sistema de pós-tratamento de gases de escape por SCR da Mercedes-Benz O Arla 32, redutor catalítico seletivo E aí está aí os dois ônibus aí 2008 e 2005 Com enfeite Natalino Todos que curtem o canal Deixem lá aquele like Compartilhem o vídeo Deixem seus comentários O Polo Torino Euro 5 Montado no chassi Mercedes-Benz O OF1721 Hoje é dia do desfile deles Tem até música Marca o Polo Torino Enfeitado aí com os peites Natalino Aí os últimos detalhes aí na limpeza, né Obrigado a todos que curtem o canal Esse é o Marco Polo Torino Da empresa São Francisca aí A noite de Enfeite Natalino, né Aqui no terminal Benedito Bentes A noite de Terminal Benedito Bentes O ônibus da linha 802 Benedito Bentes Colina A empresa São Francisco aqui no Terminal Benedito Bentes O ônibus da linha 802